Falou que tô com ojo da tua cara E não quero te ver me ligar Digo que eu não voto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar, minha pena fica bamba Pra ter saudade eu vou fora da sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Fala que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, que a perna fica bamba Bateu saudade, eu vou parar Joga a mão pra cima, senhor Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Alguém vai ligar pra mim aí E aí, valeu Valeu Valeu, já fiz a mim O comando é de mim Valeu, o senhor Gazião O comando é de mim O comando é de mim O comando é de mim